E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 24 da nossa série de The Forest, eu novamente caí aqui com o avião, vamos pegar tudo isso aqui, pega, 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 já tira esse celular daqui, estamos aqui na versão 0.17, exatamente, olhando assim aparentemente não tem nada de diferença, vamos abrir aqui logo o B aqui, nossa, vamos sair daqui, é, tá muito brilhoso cara, parece que ele, uma lanterna no livro agora, vamos passar por aqui ó, não tem nada diferente, exatamente, nada de, opa, calma aí, não, é B, aqui ó, Dirt Craft, ah, nada a ver, IRR, tá, isso eu sei, nada demais, flechas com fogo, bombe, que é, o que que é isso, velho, molotovico, nossa, mano, isso aqui eu não sabia não, hein, opa, olha o tanto de, de Justin, tanto de viadinho, tá, vamos parar de enrolação, vamos pegar esses negócios, joga essa pedra num deles, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui, esse cogumelo dá pra comer? vamos ver, vamos ver, vamos ver, ah, de boa, de boa com o meu cogumelo, vamos pegar, vamos pegar, snack, aí, acho que nas mochilas não tem nada diferente, queria ver se eu achava o pincel numa das mochilas, né, nas mochilas não tem nada diferente, vamos parar, como sempre, né, a praia é sempre o local que mais muda nesse jogo, vamos ver, que daí aproveitando que na praia a gente vê a água, como é que tá os gráficos, e ver se mudou alguma coisa, por enquanto não achei nada de diferente aqui, não vi nenhuma diferença nessa atualização, eu sempre tenho a impressão que eu tô indo pro lado errado, cara, eu sempre aqui meio que eu dou um contorno na ilha, véi, vai, foi, matei, tenho carne, olha lá, uma pontinha de nada, vamos por aqui, vamos por aqui, não quero descer, não tô nem um pouquinho curioso de saber o que que tem naquele barquinho, porque se eu descer lá provavelmente nunca mais eu vou conseguir subir, olha aqui, um acampamento dos canibais já, um mini acampamento só pra gente pegar a corda, ó, a corda mudou, ela sempre ficava no chão, tipo, a corda dela chegando até no chão, agora eles mudaram, uma ilha, essa Tartaguga mata agora? Não, vambora, deixa a Tartaguga quieta, vamos pra cá, não tem nada, ah, já que eu tô com pano, vou fazer, ah, não adianta fazer nada do arco e flecha, porque eu não tenho pena, então não compensa, mas vamos aí, vamos chegar, vamos ver se a gente consiga chegar na praia, vamos pegar na água, vamos pegar na água aqui, é mais fácil, essa área aqui eu não conhecia esse tanto de ilha aí não, olha, velho, essas ilhas aí não tinha, pelo menos tinha, mas não era tão próximo assim, mas vamos ver, vamos explorando, uou, 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 um banho, beleza, vou pegar um lagarto aqui, aí, vamos equipar a pele dele, dá pra equipar a pele do viado também, olha aí, a pele do viado e não do, ah não, ó, a do cervo do mamão e do lagarto na outra, só que a do cervo é só pra, acho que camuflagem, se eu não me engano, não tem nada a ver com proteção, água tá mais limpa, olha, o que dá pra perceber que você tá nadando mais rápido, só, o que dá pra perceber que você tá nadando mais rápido, ó, ó, não tem mais aquele bug, quando é tudo debaixo da água fica tudo branco, fica mais bonita a água, olha essa água, velho, dá pra tomar, mano, olha, tá, mano, mais limpa que da torneira, velho, olha essa azulzinha, cristalina, e ainda se a gente tomar ali, leva dano, hein, mas beleza, agora já mais ou menos se achei onde eu tô, a praia é pra lá, mas eu acho que se eu tivesse vindo aos contrários, seria bem mais fácil, sem dúvida, sem dúvida nenhuma se mais fácil, pra lá, eu acho que se eu não me engano, vai aparecer uma mensagem que o mapa ainda está em desenvolvimento, então nem vou arriscar ir pra lá, quero ir pra praia mesmo, porque a praia a gente pega aquela máscara de oxigênio, principalmente agora nadando mais rápido, eu quero ver se eles mudaram isso, em questão de nadar, ou, cadê a praia, pra mim que era por aqui, vai, 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 pula, 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 ó, encontrei uma coisa aqui meio de sem querer, ó, olha só isso aqui, galera, primeira vez que eu vi isso aqui, isso aqui já estava na versão anterior, ou algumas outras, mas eu achei na versão anterior, primeira vez que eu vi isso aqui, a primeira coisa que eu fui é tentar se jogar, mas ó, tem, tem parede invisível, não dá pra mim ir, nem que eu se matasse, mas que eu queria pular lá, eu queria, mas tem um bug na textura lá embaixo, ó, tá, só que não pula, então vamos subir, tô muito longe de casa, velho, eu achei que eu tinha me achado, mas tô muito longe, aí, galera, consegui encontrar aqui a prainha, até que, enfim, tem um negócio aqui no chão, o que é nada, é mato, não quero ir lá, porque lá não tem, não deve ter nada diferente, eu só voltei aqui, olha só essa água meio que poluída agora, velho, não tá tão mais branca, tá esverdeada, só voltei aqui mesmo, mas tá zonda ainda, tá bem massa, pra mim ir no barquinho ali, mas acho que não vai dar, vamos só pegar isso aqui, mata, mata, ai, velho, se livraram, hein, se livraram, não dá pra me bater dentro da água, mas olha só, ficou mais show, ficou mais massa, ah, não vou no barquinho agora, vamos, vamos lá na praia mesmo, ou pelo menos pegar nossa máscara de mergulho ali na frente, olha só a água desse jogo, velho, cada vez melhorando mais, eles não fizeram uma água tão limpa agora, ó, dá pra ver que lá no fundo a água é azul, verdeada, como o mar mesmo, e aqui na frente por causa da areia, é uma água mais escura, tem um cervo tomando banho ali, ó, o que que você tá fazendo? Vai morrer afogado, bicho, ah, não, 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 vai morrer afogado ali, ó, tava pastando na areia dentro da água, vê se pode, tá, vamos deixar ele quieto, por enquanto não dá pra ver nenhum tubarão aqui pela, pelo menos pela areia aqui, tá, como sempre, a máscara de mergulho, panela, deixa habilitar esse negócio, eu fico pensando o tamanho do navio pra ter uma âncora desse tamanho, vamos subir, não, é transparente, ah, tá, vamos dar uns mergulhos, vamos ver se mudou alguma coisa, aos peixes, ué, não tem alguma coisa ali, alguma coisa aqui, vindo pro meu lado, uuuh, vamos sair da água, vamos sair da água, ah, deu pra ver o relâmpago ali, mas, eu achei que era tartaruga, mas três tartarugas vindo pro meu lado ao mesmo tempo, é ruim, hein, o que deu pra perceber ali, galera, o tempo dura mais, embaixo da água, é, ele tem, tem um som agora dele respirando dentro da máscara, muito massa, então, vamos ver aqui a praia, ó, ui, 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 olha só essa água, tem uns troncos de árvore, a praia não tá mais gigante igual antes, ó, eles estão cada vez diminuindo mais a praia, velho, olha só o tanto de, de morro aqui que eles adicionaram, ó, tamanho da prainha, antes era gigantesca, ah, vou morrer ainda pra ver, cara, bom, acho que é isso, a água aqui tá meio esverdeada, né, tá meio poluído esse negócio aqui, vamos tirar essa máscara, tira essa máscara, vamos tomar um refrigerante aqui, aí, até os tubarões, como sempre, só estão diminuindo cada vez mais a praia mesmo, bom, galera, vou finalizando esse episódio por aqui, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilha aqui, dá uma grande força, e, galera, eu tô pensando que o próximo update, ele vai sair daqui 30 dias, um mês, então eu tô pensando em fazer uma mega base, tá certo que eu vou perder o save, que com certeza, quando tiver a versão 18, eu vou perder, mas temos aí 30 dias pra jogar, essa versão, da 16 pra essa, demorou somente 10 dias, então, aí sim que não compensava, mas temos aí 10, 10 não, 30 dias pra jogar The Forest nessa mesma versão, mas tem um perigo também de, nesse meio termo, eles vão lançar uma 17B, um exemplo, que é o que eles costumam fazer, e eu perder tudo, é por isso que eu não quero fazer muito, ahn, mega base, pelo fato dele tá em alfa, mas, como essa versão vai demorar um pouco pra sair a próxima, eu tô pensando de fazer essa mega base, não mega, mega, mas cercar essa praia aqui inteira, quase, deixa aí no comentário o que vocês acham, bom, então é isso aí galera, até a próxima.